A Hungria recusa-se a instalar dezenas de milhares de migrantes em guetos e com este argumento e o apoio da Polónia, o primeiro-ministro Viktor Orban justificou a rejeição do acordo proposto pelos parceiros europeus. Budapest e Varsóvia foram os únicos a impedir o consenso na Címera da União Europeia, que terminou na sexta-feira. Para o chefe do Executivo húngaro, a proposta ameaça a soberania do seu país. Ainda assim, o acordo acabou firmado, com uma maioria qualificada de cerca de dois terços. Para o chanceler da Alemanha, a solidariedade entre parceiros é essencial para gerir a atual crise dos migrantes. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, só este ano chegaram à Europa cerca de 88 mil migrantes sem documentos, 80 mil deles por via marítima. Grécia e Itália são os países de entrada mais procurados. Obrigado. 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 Obrigado.